Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua. Eu sou o Caio Nobre e, galera, estamos na semana de Darksiders 3 e vocês já podem conferir a nossa análise do jogo aí em nosso site, eu vou deixar o link aí na descrição. E no vídeo de hoje eu trago 5 dicas deliciosas para que vocês tenham uma progressão, digamos, mais suave no game. Mas antes de continuarmos, já invoque aí os seus poderes de Nephilim e acerte o botão de gostei, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, meus amigos. É a nova regra do YouTube. Se você não ativa, você não recebe os nossos vídeos. Então já clica aí para poder ficar esperto e vem comigo. E a primeira dica, meus amigos, é aperfeiçoe a sua esquiva. Pode parecer um tanto óbvio essa dica, mas é extremamente importante que você pratique e execute a esquiva no tempo certo logo nos primeiros inimigos para você já ir se habituando aí para os próximos que virão, pois ela vai ser um ponto-chave para poder derrotar cada um deles, muito por conta do bônus de dano que ela aplica aos ataques da Fúria. Então já tenho isso em mente, meus amigos. A esquiva, juntamente com o chicote da personagem, vão ser a sua melhor amiga no jogo. A segunda dica é... Tenha paciência e estude os inimigos. Essa dica é um complemento da primeira, vamos dizer assim, pois para poder melhorar a esquiva, é necessário esperar os inimigos atacarem, obviamente. Porém, caso você seja aquele tipo de jogador que curte para cima com tudo, apertando o botão de ataque, esperando matar todos os monstros desse jeito, eu sugiro que você repense a sua estratégia, pois o jogo está bem desafiador e tem inimigos que não reagem aos golpes que levam e ainda te atacam no processo e tiram bastante HP da Fúria. Então eu recomendo que você tenha bastante paciência e busque entender o padrão de cada um deles, principalmente aqueles mais fortes, para você acabar não se frustrando demais durante a jogatina. Eu mesmo tive bastante problema, principalmente com um dos chefes do jogo, justamente por conta dessa afobação. E só depois de lá pela décima morte seguida que eu parei, respirei, falei comigo mesmo, calma, Caio, vamos tentar enfrentar ele dessa forma, já que desse outro jeito você está tentando, não está dando certo. E acabou que deu resultado. Então, meus amigos, a paciência é a chave em Darksiders 3. A terceira dica é, invista as almas coletadas em Fúria. Como já é de praxe em Darksiders, as famosas almas que pegamos a matar os inimigos aí, elas estão de volta no terceiro jogo e agora elas são usadas não só para poder comprar os itens no Vulgrim, mas também para poder evoluir a Fúria e conseguir pontos de atributo para poder deixá-la mais forte. E eu recomendo fortemente que vocês invistam essas almas para poder fortalecê-la e evitem comprar tantos itens, que vão ficando mais caros a cada nova compra. Claro, os níveis também vão ficando mais caros à medida que você vai upando eles aí, né? Mas na próxima dica vocês vão entender o porquê digo para poder investir nisso. Até porque alguns subchefes que a gente encontra ao longo do caminho aí, ao longo dos ambientes que a gente passa, vai ser bem impossível você enfrentar logo de cara. Então, para aproveitar o que esse inimigo tem para poder te dar após vencê-lo, é bom evoluir a Fúria o quanto antes e aproveitar essas vantagens lá na frente. A quarta dica, meus amigos, é explorem bastante os cenários. Nessa dica vai a resposta anterior que eu estava comentando aí, pois quando exploramos bem os ambientes que passamos, é possível encontrar muitos dos itens que o Vulgrim vende. E eu, no final da jogatina aí, né, quando zerei o jogo, estava com muitos deles sobrando e foram pouquíssimas as vezes que eu fui lá no Vulgrim e comprei esses itens, o que resultou aí em mais almas sobrando para poder investir nos níveis da Fúria. Então, cara, tenham paciência e busquem em cada canto possível do cenário, porque vocês acham bastante coisa assim quando vocês se esforçam para isso. Ah, e além dos itens que o Vulgrim vende, nós encontramos também pedras de alma que, ao quebrarmos, elas conferem para a gente uma certa quantidade delas para a gente poder utilizar. Essas pedras, elas variam entre pequenas, médias e grandes e trazem dentro delas quantidades como mil, cinco mil, até dez mil almas de uma vez só, cara. Então, pode ter certeza que você vai ser muito bem recompensado por explorar bem os cenários. E por fim, mas não menos importante, a quinta dica, meus amigos, é evolua ao máximo o descanso do Nephilim. Esse é um item que a Fúria ganhou de presente da morte e é usado para poder recuperar o nosso HP durante a jogatina. Logo no início do jogo, a gente já está com ele em mãos já e a diferença dele para as pedras de cura é que ele pode ser recarregado ao encontrar almas verdes nos inimigos mortos. E para poder evoluí-lo, é necessário um item que encontramos explorando o cenário. Olha a exploração de volta, meus amigos, está vendo, né? Até mesmo alguns inimigos mais fortes podem dropar esse item aí que aumentam a quantidade de HP que o descanso do Nephilim recupera e quando ele atinge um certo limite, né, do quanto ele pode recuperar do seu HP, ele incrementa em mais um a quantidade deles que pode ser usada. Ou seja, cara, lá no fim do game, eu estava com pelo menos uns cinco no total para poder usar e mal, mal utilizava as pedras de cura que estavam disponíveis também no meu inventário. Então eu recomendo fortemente que vocês explorem bastante para poder evoluí-lo, cara. Salva muito em momentos críticos. Bom, mas então eu acho que é isso, meus amigos. Essas foram as dicas que vão ajudar você aí na progressão do Darksiders. Foram coisas que me ajudaram bastante aqui, enquanto eu fui entendendo o jogo e salvaram em diversas ocasiões. E se você que está aí assistindo agora e tiver algo a acrescentar, alguma observação, fica à vontade para poder postar aí nos comentários e não se esqueça novamente de clicar aí no gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para poder receber os nossos próximos vídeos, meus amigos. E não se esqueçam também de compartilhar este vídeo e o nosso canal nas suas redes sociais. Então um beijo, gostoso do C12 molhado na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho